Sinceramente, ao princípio não sabia que podíamos ser um recorde mundial do Guinness por esta experiência, mas sem dúvida que depois de participar, acho que é uma coisa inesquecível, como referi anteriormente, e também única, e que merece estar no Guinness Book. As condições são totalmente diferentes, é extremamente complicado, difícil poder jogar, ou ter a possibilidade de fazer aquilo que se quer fazer quando se está num campo normal. Em gravidade zero, não tens o controle da situação, e neste caso tens que te adaptar aonde está a bola, ao espaço em si, às circunstâncias de ter que tentar estar a flutar, e sem dúvida que são condições complicadas para ter um rendimento bom comparado quando se está num campo normal, numas condições normais.